O Maré de Direitos é um projeto realizado pela ONG Redes da Maré, que tem como objetivo facilitar o acesso à justiça de moradores do conjunto de favelas da Maré. Na nossa concepção, a justiça é um dos direitos que estão mais distantes dos moradores de favela e da população negra. O projeto em si consiste num acolhimento sócio-jurídico e psicológico de moradores da Maré, que trazem uma série de demandas de acesso a direitos e acesso à justiça. Aqui é gratuito, rápido, útil. Elas são bem simpáticas, as meninas, advogadas, atendimento social. E eu consegui um caminho. Desde 2016 a gente veio fazendo esse atendimento com assistentes sociais, advogadas, psicólogos. E a gente foi percebendo que existiam três demandas muito específicas que precisavam de um acompanhamento sistemático da equipe. São elas violações de direitos num contexto de violência armada. Então, a gente atende pessoas que foram afetadas por violência praticada pelos grupos armados ou por forças policiais. Temos um polo de atendimento a mulheres e um polo de política de drogas, encarceramento em massa, que vem atendendo usuários de drogas que estão sofrendo processos penais. O nosso trabalho não é fazer o processo, mas sim articular essa rede. Então, a gente tem uma parceria muito consolidada com a Defensoria Pública, que faz um atendimento específico para as pessoas que foram atendidas pelo Maré Direitos. A partir desses atendimentos, a nossa ideia é pensar como que esses casos, que podem parecer individuais, seja de violência de gênero, seja de encarceramento da população negra, seja de violações de direitos praticadas por forças policiais, como que essas questões, para a Maré, são demandas coletivas e não demandas individuais. E como que a gente pode acessar o sistema de justiça para que o sistema de justiça entenda que isso não é um problema do sujeito, mas isso é um problema de um grupo específico de moradores que estão em situações de extrema vulnerabilidade. Legenda Adriana Zanotto